E aí galera, seja bem-vindo ao canal Dub Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que vamos estar respondendo vocês. No vídeo de hoje vamos dar algumas dicas de como fazer pneu de miniatura. Então assista o vídeo. E aí galera, agora eu vou mostrar para vocês como que faz pneu perfil fino para miniatura. Primeiro você tem que pegar o aro e lixar ele todinho ao redor, para que fique liso, para conseguir colar o papel. Aqui temos os aros, papel EVA, tesoura, fita e cola de silicone. Primeira coisa que você faz é pegar o papel EVA, pode cortar a largura que quiser. Aí você tira a fita que você cortou e coloca na beirada do aro para tirar a medida. Fazendo a medida, você corta no limite que você vai colar. Tirando a medida aqui, aí você marca com o dedo aqui, vem com a tesoura e corta só o que precisa. Fazendo isso, você cortou, mediu o tamanho certo, a largura não importa, você vem com a cola de silicone e passa cola no papel EVA. Para colar no aro. Fazendo isso, você vem e cola no aro. Colando no aro certinho aqui, você tira um pouco de fita e pode colar no EVA para ficar bem grudado e não descolar. Até a cola secar. Assim, você faz em todos os aros. Finalizando o processo, você só tira a fita e o aro está pronto. Vou cortar a outra aqui, vou mostrar. Como é que faz. Vou pegar aqui. Aí você mede. Aí galera, depois de cortar tudo, colar, ela fica assim. Aí agora é só esperar secar e retirar os adesivos e finalizar. E aí galera, depois de esperar secar a cola, a gente tira a fita do pneu. Aqui ó. Você tira a fita de todos. Porque agora, depois da fita, já está bem coladinho. Colei com silicone. Aqui ó. Depois de retirar, vocês viram que ficou um pouco maior, né? Aí você pega a tesoura e corta. E vai cortando no limite do aro. Aí ó. Você vai cortando certinho no limite. Para ficar o pneu certinho. Só vai tirando as sobrinhas que ficam pelo lado de fora. Aí você vai cortando. Retirando tudo que sobrou aqui ó. Que ficou maior. Para ficar justinho. Aí corta certinho aqui ó. E é isso aí galera. Pneu, perfil fino. Está pronto. Feito de papel EVA. E finalizado. Fudei. Não entendo tudo. Se você tem assustado. Não adendo. Não éste tiro. Se você está envolvido. Porque euilvo. Se você tem assustado. Não acta como você está fazendo um favor. Mas honestamente, eu tenho sat older. E não sei se metem você depois. So I'm bout it, if you bout it My head has been spinning, I might need a minute I've been dying to kick it, so just come with it if you with it And this game that we're playing, you want me but won't say it If I told you I'm leaving, you would be so devastated And I don't want no bullshit